Mais uma noite de futebol e que noite fabulosa, não se espera. O céu não tem uma única nuvem, nem uma, o que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial. E por isso vamos lá ver que tal copo. Bem, é sem dúvida um local imponente, perfeito para um jogo como este. Estão reunidas todas as condições para ser um jogo. E a bola já rola. A jogada volta à destaque a zero. E a bola vai para dentro. Enrique. Enrique. Procura alguém mais adiante. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Passo cumprido para diante. Grande diferença na porcentagem do posse de bola, mas nenhuma equipa a conseguir criar. A bola no espaço é perigoso. É perigoso. Mete a bola cruzada. E o defesa vai tratar do assunto. Pode cruzar. E sai um passo longo lá para frente. A bola chegou até ele. Tenta isolar o colega. Conseguiu receber a bola. Vira o jogo mais à esquerda. Joga para... Esta sim é uma bela cabeçada. Ui, que perigo. É uma bola que passa muito de perto da baliza. Colocou muito bem o remato. Podia ter feito a bola. Passe longo lá para frente. Passe longo lá para frente. Se só agora simponizou a nossa missão, pode ficar descansado que ainda não se gritou o golo. Tem tudo para fazer o golo. A oportunidade. Boa intervenção do guarda-redes. É uma defesa de grande pernilhar. O avançado parece que tem vantagem, mas o guarda-redes posicionou-se de forma perfeita para defender. Não consegue aliviar. Cruzamento. Solta para encontrar a bola. Chega mais cabeça, mas não dá certo no golo. É um bom trabalho pela faixa. Bola junto a pé, forte no derrubo e encontraram defesa desamparado. O cruzamento foi muito perigoso e é um forte aviso para as defesas. É preciso reforçar a corretora naquela faixa. Passe longo sobre a linha média. E o perigo vai para longe. Foge com a bola pela esquerda. Não larga aquela bola. Tem espaço para centrar. E agora é que vão ser elas. Procura alguém mais à frente. E tenta jogar cumprido. Boa intercessão. Percebeu o perigo por posto no sítio certo. Henrique. Passe longo para o ataque. Passe para trás para o guarda-redes. E o árbitro apita para o fim da primeira parte. Os jogadores saem para um merecido descanso. Não está a ser um jogo mau, mas faltam os gols. No primeiro tempo teve alguns lances de perigo, mas nenhuma das equipas do segundo foi seu balançar ainda. Existem várias formas de controlar o jogo. E este está-se a destacar a qualidade defensiva de uma equipe. Está difícil de inaugurar o marcador hoje, a ver como corre a segunda parte. Para quem só se sintonizou agora, estamos nos instantes iniciais do segundo tempo. O Curitiba não teve um ritmo muito forte, mas simplesmente não conseguiu finalizar com qualidade. Se conseguirem trazer para a segunda parte esta mesma ligação rápida de setores, também a mesma intensidade do jogo, o gol vai aparecer. Passe direto para a linha mais avançada. É para um lançamento do Nilatran. Tenta colocar nas costas. E vai-se embora o perigo. A bola ultrapassou a linha. Faz um bonito. Tem espaço para cruzar. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Bom alívio. O dia deve ser muito perigoso. E a bola vai para diante. A defesa esteve bem neste lance. Interceta o passe. Vão tentar construir mais atrás. Passe longo. E a bola regressa ao guarda-redes. E parece que não há maneira de fazer mexer o marcador desta partida. A bola vai na direção dele, lá na frente. Vai ser ali o lançamento. O jogo está interrompido e parece que vamos ter mexido. Aquela primeira alteração não conseguiu mexer com a equipa. Por isso o treinador procura agora outra solução. Tendo armar um jogo a partir de trás. Henrique. Traz a bola para o guarda-redes. Manda uma bola comprida. Estava lá para rechaçar o perigo. Passa muito perigoso. É uma boa intercessão. No momento certo. Henrique. Passa longo lá para a frente. E sai um passo longo lá para a frente. A bola ultrapassa a linha e é lançamento. E vão fazer mais outra substituição. Ele cruza. E consegue fazer um corte para longe. A equipa não desiste, mas o cronómetro não para. Esta jogada tinha a aura do perigo. Mas acaba com uma boa intercessão. Procura alguém mais adiante. Estamos a entrar num período de jogo mais tático. Um jogo mais pesado. Com menos riscos. Bom corte. O perigo já espreitava. O problema é que a equipa parece já não ter nem força, nem ânimo, para mudar o resultado. Grande demonstração da posse de bola. Joga-se na extremidade do campo. Pode tentar cruzar. Mete a bola para o miolo. E aí está o empate final. Após este desempenho, as defesas de ambas as formações saem aqui inteiramente satisfeitas de mostrar-lhe um árbitro sobre o mês. Como é que o fiche deste jogo? Uma das equipas conseguiu ser superior. Desta forma só podia dar... Não, igual... Não, sim. B Fernando. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL